Apaixonada que quer ser minha namorada, desculpa falar, mas tem outras querendo sentar Minha coroa ficou bolada, quer que eu trago uma em casa pra poder fechar e apresentar pra família Eu já tô fechado, com a ousadia, uma rebola de lado, a outra vem jogar por cima Elas não entendem, compromisso prende